Tá Na Moda, oferecimento, Ering Store e Tapetininga. Olá queridos, sejam bem-vindos a mais um Tá Na Moda. Como vocês estão? Espero que venha. Bom, nosso programa vai começar hoje mostrando alguns trabalhos de uma event planner. Ela vai contar um pouquinho sobre todo o processo de criação para uma festa. Logo em seguida, vocês conhecem sobre vinhos orgânicos? Eu e a Juliana Camargo vamos comentar sobre esse assunto. E para finalizar, nós vamos falar sobre revestimento de concreto no nosso quadro de decoração. O arquiteto Álvaro de Lima Castro vai dar algumas ideias para vocês. Confiram hoje no nosso programa. E para começar o nosso programa, estou recebendo uma convidada especial. Estou com a event planner Edmara Maricato. Ela já participou do nosso programa, contando um pouquinho sobre a sua profissão. Para quem não assistiu, eu vou explicar brevemente. Um event planner é uma pessoa que planeja, decora o seu evento, mas de maneira personalizada. Ela entende o perfil do cliente. E hoje ela está aqui com a gente. Tudo bem, Edmara? Tudo bem, e você, Fernanda? Tudo ótimo. Conta um pouquinho mais do seu trabalho para nós. Essa semana eu tive um grande desafio, que foi estar elaborando um xabar que tivesse o perfil do cliente. Então, sair da rotina dos tradicionais. Do comum, né? Exatamente. Entrar numa coisa diferenciada que fizesse parte do cliente que me contratou. Da personalidade, né? Exatamente. Então, assim, em períodos de entrevista, que eu já comentei anteriormente, que todo projeto que eu vou desenvolver junto com o cliente, então, assim, existe... Faz uma análise, né? Existe uma pesquisa muito grande que eu trabalho com o cliente para eu saber como é você. Então, eu crio um layout em cima de todas as informações que você vem me passando. E em cima disso, eu vou criando algumas surpresas, algumas coisas diferenciadas. Por exemplo, eu tive a ideia do casal de noivos. Aqui mesmo, gente, vocês estão vendo algumas peças que a Edmara criou. Isso que é interessante, né? Edmara, peças feitas por você. Sim, exatamente. O que eu procuro fazer é estar trazendo dentro do layout da decoração algumas, não, situações que identifiquem o cliente. Então, eu personalizo, eu personalizei o bolo, eu criei o casal de noivos. Mas antes de eu criar a situação da brincadeira do noivo com a vassoura e com a colher de pau e a noiva tomando uma cerveja no bar, então, antes disso, eu fui procurar saber se o casal, ele era... Vocês têm a ver com isso, não é? Exatamente. E se ele curtia, se eles curtiam a brincadeira. Certo. E assim, foi... é sempre muito gratificante. Por quê? Porque... Você entra no mundo da pessoa, né? Você entra na vida da pessoa. É, interessante. E eu acho que é um trabalho, né? A Yvette Planner, ela tem que ter muita criatividade, né, Edmara? Demais. Demais, por quê? Inclusive, assim, dentro da minha proposta de trabalho, que é o que eu sempre deixo muito claro para os meus clientes, se amanhã você me contratar para eu realizar um layout de decoração de um chabar, não vai ter nada a ver com isso. Nada, porque todo mundo é um advém do outro. Exatamente. Mesmo que você diga para mim, Edmara, eu amei, eu quero exatamente desse jeito. Vai ter a mesma característica, mas um toque diferente. Por quê? Porque eu vou trabalhar esse layout no teu perfil. Olha, muito interessante. Por exemplo, nesse... nessa decoração, eu pesquisei qual é o time de futebol do noivo. No caso, qual era? Era o Palmeiras. Então, eu coloquei no painel o xadrez de verde e branco, coloquei no bolo o verde e branco, coloquei os lacinhos nas garrafinhas em verde e branco. Inclusive, até a gravata do noivo eu coloquei também na cor verde. As cores têm a ver com as pessoas. Exatamente. Você usou o tom de verde e foi numa fazenda, né? A gente está vendo algumas fotos, né? Isso, exatamente. Foi numa chacra. Então, antes de eu estar elaborando, definindo exatamente o que eu vou estar apresentando nessa decoração, então eu vou até o local, faço uma análise do lugar, faço o que... Eu verifico o que mais vai estar combinando com o ambiente. E tem um toque rústico também, né? Sim, exatamente. Como era uma chacra, como era um lugar mais rústico, então eu procurei usar bastante caixas de madeira, eu usei bastante garrafas de cerveja. Um charme. Exatamente. Eu tentei deixar a decoração no mesmo estilo que era o local do evento. Nós temos um outro evento que você decorou, que a gente vai comentar, que foi um de 90 anos. Foi. Que já é uma outra ideia, né? Uma outra história, né? Nossa, totalmente. Então, nesse caso, como foi um aniversário de 90 anos, eu tinha que estar apresentando alguma coisa que encantasse, que surpreendesse. Então, foi uma elaboração de ideias juntamente com a família, o bolo que foi escolhido, assim, de uma forma muito fina por uma das bisnetas. Olha que legal. Da aniversariante. E daí veio a ideia dos personalizados com 90 anos, a ideia do topo do bolo. Porque essa senhora, ela é até hoje, ela completou 90 anos, mas até hoje ela está nativa. Então, ela trabalha. Ela trabalha. Olha. Então, ela tem uma vida, assim, super ativa. Então, o que nós procuramos? Procuramos estar trazendo para a festa, mais ou menos, a história da vida dela, entendeu? E acabou ficando, assim, maravilhoso. Eu fiquei também surpresa, porque a cada evento a gente acaba se surpreendendo com o resultado final. Porque uma coisa é você querer estar elaborando na sua cabeça, sempre algo diferente. E a outra coisa é você ver que aquilo pronto ficou melhor até do que você própria imaginava. E lá você usou os tons, as cores branca ou verde, né? Sim, sim. Também tudo por uma pesquisa de preferências de cor, quais são as cores que ela mais gosta. E tem itens curiosos e criativos no meio, né, Edmora? Sim, que nem, por exemplo, a ideia da mesa da família, onde nós reunimos os seis filhos que ela tem, juntamente com as seis noras e genros. Pra quê? Pra que tornasse um ambiente bem aconchegante, bem familiar, bem a carinha dela, porque ela tinha desde filhos, netos, bisnetos. Família enorme, com certeza. A família é enorme. Ah, que legal. Mas foi muito maravilhoso. Mas deve ser muito divertido quando a gente entra na festa e fala assim, olha esse detalhe que me lembra tal coisa. Exatamente. É um carinho muito especial. Com certeza. Então, pra vocês que querem criar algum evento diferente, já sabem, né? Agora vocês estão conhecendo a Event Planner de Mara Maricato e ela mora aqui em Tapetininga, né, Edmora? Isso. O seu trabalho atende a região inteira, né? Atendo a toda a região, em Tapetininga, Tatuí, Sorocaba, São Paulo. Onde me chamarem, eu vou estar presente. Então, muito obrigada pela sua participação, Edmora. E estaremos aguardando você novamente aqui no programa pra contar mais novidades. Nossa, mês que vem, menina. Vai ter uma outra festa. Nossa, se preparem. Essa realmente vai surpreender a todos. Olha só. Ah, gostei. Gostei. Então, olha, gente. Então, vocês continuem aqui no nosso programa. O que tem mais está na moda pra vocês. O que tem mais está na moda pra vocês. De volta com o nosso está na moda, diretamente da cultura do vinho aqui em Tapetininga. Eu estou com a Juliana Camargo e com o querido Beto Santos. E hoje nós vamos falar pra vocês sobre produtos orgânicos. Será mesmo que são importantes pra nossa saúde? Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Olá, pessoal. Os produtos orgânicos estão muito na moda, principalmente porque agora fala-se muito em sustentabilidade. E os produtos orgânicos, de um modo geral, eles visam não só a saúde a curto e a longo prazo, como também a questão do meio ambiente. A gente preservar o nosso meio ambiente. Beto, então conta pra gente. Vinhos orgânicos, o que você acha disso? O que você tem pra falar? Vinhos orgânicos no Brasil ainda é um mercado muito pequeno. A legislação ainda brasileira, ela não acompanhou o que o vinho é. Porque na maioria dos vinhos, os produtores pequenos são orgânicos. Eles não colocam agrotóxico na sua maioria. Só que pra tirar o título no Brasil ainda, o certificado, ainda há uma burocracia muito grande. Então você pega uma empresa como a Romaneconti, na França, com vinhedos antigos. É aquilo que faz a verdade daquele vinho. E um vinho orgânico tem que ser acompanhado desde o plantio do vinho. Então vai cortar barreiras de 80 anos que tá com as raízes fincadas pra buscar o mineral, as estruturas do vinho. E vai plantar uma só visando nesse mercado orgânico. Os pequenos produtores usam um pouco o agrotóxico. Então a questão só do certificado no Brasil ainda é um pouco confusa. Tem que mudar ainda ao meu ponto de vista. Mas Beto, e quanto ao sabor? Tem alguma diferença do sabor do vinho orgânico pro vinho? Como seria um vinho normal? O que eu posso dizer? O vinho que não é orgânico. Então, o sabor em si é muito diferente. É diferente não, é mais fácil falar que é muito subjetivo. Tem produtor que faz bons produtos, que toma todo o cuidado na produção. E tem produtores que, mesmo sendo orgânico, não tem a mão de um alquimista. Ah, é uma questão de gosto, então, relativa. De questão de terroir também, das questões climáticas de cada região. Tem região que precisa mais de agrotóxico. Uns usam os naturais, agrotóxicos naturais. Vinícolas grandes usam agrotóxicos mais pesados, que aí faz mal pra saúde mesmo. Grandes produtores hoje. Então, a busca é procurar produtores pequenos. Mas você sabe que é isso que encarece um pouco, né? A questão de nem todos os produtores conseguem, principalmente aqui no Brasil, se tornarem produtores orgânicos. Em grande escala, né? Em grande escala. Então, isso dificulta e eu acredito que também no vinho, assim como nos alimentos, nos cosméticos, isso encarece significativamente, né? Encarece bastante. Mas, como o mercado é pequeno e a maioria dos vinhos são orgânicos, só que eles não fazem questão de... De ter o selo. Olha, gente. Então, a ideia é procurar produtores pequenos, menores, em lojas de vinho. E agora, uma coisa que eu lembrei e me chama a atenção são os sucos de uva integral orgânico. Porque, aliás, nem todo suco de uva integral é orgânico, né? Exatamente. O integral é que ele é puro, né? É feito só com a uva. Feição de açúcar, né? Muitos confundem, né? A denominação néctar... Néctar tem açúcar. Néctar tem açúcar. Néctar tem açúcar. A legislação permite colocar bastante coisa, né? Ainda o Brasil tem que mudar muitas coisas, né? Os produtos industrializados. Eu acho que é importante frisar para o pessoal que está nos assistindo a diferença, então, quando você vir algum produto, seja ele qual for, escrito orgânico, é um produto diferenciado. O integral não tem nada a ver com orgânico. O orgânico, ele passa por um processo rígido, extremamente cauteloso, desde o cultivo da semente, né? Da preparação do solo até a colocação da semente, do adubo, que tem que ser todo natural. Não pode ter nenhuma espécie de produtos químicos envolvidos em nenhum momento do processo todo, até a colheita e até que chegue no consumidor final. No caso do vinho, tem muita discussão pela frente ainda. É um mercado ainda que ninguém quis apostar porque... No Brasil, né? No Brasil. Também na Europa. A Alemanha consome mais vinhos orgânicos. Bom, então, para quem não toma vinho, né? E não teve oportunidade de conhecer um vinho orgânico, pode estar experimentando pelo menos um suco orgânico, né? Tem um suco orgânico aqui na cultura do vinho. É pela Vinícola Garibaldi, eles produzem em parceria. Eles têm 374 produtores, até onde eu sabia, pode ter mais hoje em dia. Viva a vida! Saúde! Viva a vida! Suco de uva... Integral! Integral! Que por sinal também deve ter o casveratrol, né? Tem o casveratrol! Bastante! Bastante! Vamos dar uma diquinha enquanto a gente toma um suco? Vamos, vamos sim! Olha, se vocês quiserem fazer uma máscara facial, antioxidante, para evitar então o envelhecimento precoce da pele, evitar linhas de expressão, rugas, é só vocês colocarem 4 colheres de suco, pode ser orgânico ou não, suco de uva, e adicionar 4 colheres de mel, que também tem a ação de nutrir a pele, da luminosidade, é rica em vitaminas. Então, mistura rapidinho essa papinha, coloque sobre a pele higienizada e tonificada, deixe de 15 a 20 minutos, remova e finalize com o filtro solar. E o resultado é maravilhoso, uma pele linda, iluminada e livre aí do envelhecimento precoce. Olha, só adorei! Então, além do suco ser gostoso, tem várias outras funções. Eu conheci essa, Beto! Eu conheci essa, Beto! Adorei! E olha, isso que é interessante, gente, então nem todo produto integral é orgânico. Vocês conheceram um pouco mais sobre os vinhos orgânicos, suco de uva integral orgânico e tem outros produtos aqui na Cultura do Vinho também, né? Tem outros produtos. Além disso, tem os vinhos biodinâmicos, que são os vinhos que é produzido alinhado às condições da lua também. Além de ter todo o processo dos orgânicos, eles são alinhados na hora da poda, na hora da colheita, com as questões da lua. Muito obrigada, Gilberto, pela sua participação. Então, para quem ficou mais interessado em saber quais vinhos podem estar adquirindo aqui na Cultura do Vinho, pode entrar em contato, né? Entre em contato com a Cultura do Vinho, venha, peça uma visita de um representante. Vocês que têm loja, que a gente atende supermercado, a gente atende também... E festas também, né? Festas, principalmente festas. A gente tem atendido bastante festas. A gente leva todo o material, a gente leva pessoas especializadas para servir também. E toda a região aqui, Sorocaba, no raio de 100, 150 quilômetros em torno de Tapetimim que a gente está atendendo. É isso aí, pessoal. Então, o quadro Bem-Estar acaba aqui. Foi muito gostoso. Vamos buscar usufruir dos vinhos, de um modo geral. Buscar por alimentos orgânicos também, por que não? Pensando sempre na nossa saúde, qualidade de vida e bem-estar. Semana que vem, então, a gente volta com muito mais. Até lá! Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. AutoMais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta com o nosso Tá Na Moda Decoração. E hoje nós estamos começando o nosso quadro de maneira diferente. Nosso querido arquiteto Aristeu está viajando, mas semana que vem ele estará conosco novamente. Olá, pessoal! Estou aqui em Santiago, capital do Chile. Por isso, essa semana não vou estar presente no quadro Tá Na Moda. Mas me aguarde na próxima semana que estarei aí com tudo. Assuma aí, Álvaro! Um grande beijo! Até! Tchau, tchau! Fui! Então, temos um convidado especial para a nossa matéria de hoje. Hoje estou com o arquiteto, Álvaro de Lima Castro, ele que é arquiteto há mais de 25 anos, 15 e em Tapetininga. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Fernanda! E também estou com o Jefton Duarte, proprietário aqui da Porto Belo Shopping. Nós temos uma matéria interessante para vocês. O Álvaro vai contar para a gente qual vai ser o assunto que vamos abordar hoje, Álvaro. Fernanda, hoje nós vamos falar sobre concreto, sobre revestimento, padrão concreto. Eu tenho observado que o concreto, não sei se vocês têm notado, o concreto está voltando à moda. Não só o concreto, mas todo tipo de revestimento mais orgânico, mais natural, o amadeirado, a pedra. E é muito interessante a maneira como a indústria do porcelanato responde a essa demanda, oferecendo diversas opções dentro dessa textura de concreto. Certo. O concreto, para nós, é muito significativo na arquitetura brasileira. Então, a gente tem exemplos muito fortes, que todo mundo conhece, que é o caso de Brasília. E São Paulo, ele é muito emblemático na arquitetura paulistana. A gente tem uma arquitetura muito própria nossa, na cidade, no estado de São Paulo, que a gente chama de arquitetura brutalista. Tem um uso mesmo em larga escala do concreto. Então, se você prestar atenção nessa grande variedade que se usa desse material, você vai encontrar concreto com texturas lisas, formas metálicas, formas de madeira. Cada um tem uma característica muito própria. Isso acontece diferente no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho aqui, como é que o porcelanato responde a essa demanda. E aqui na Porto Belo Shopping, Gébito, a gente pode encontrar revestimentos que imitam concreto. Isso. Na verdade, eles fazem uma reprodução do concreto, né? E em todas as suas formas, né? Como o Álvaro falou. Desde um concreto que ele era feito, antigamente, em formas de madeira, que ele tem a textura dessas formas de madeira, um concreto mais pigmentado, um concreto mais marcado, como se tivesse sido feito à mão mesmo, né? E com uma grande vantagem, né? Você não precisa aí gastar muito dinheiro com toneladas aí. Qual que é a dificuldade de ter o concreto? Ele é difícil de fazer o concreto, né? É, o concreto já houve uma época em que ele era uma coisa mais natural. Você não tinha essa... Você não tinha opções a ele. Então, se imagine, para você fazer, com esse edifício dos quais nós estamos falando de concreto, Então, você tinha que fazer uma forma gigante de concreto. Praticamente, você fazia um edifício de madeira. Massiço, puro, nossa. E daí, você enchia essas formas de concreto. Então, você tem o tempo, o custo, a manutenção, até o risco de trabalho. Então, a Porto Belo teve uma solução para facilitar a nossa vida. Sim. Essa reprodução, né? Que a gente fala, na verdade, ele reproduz fielmente uma grande escala, que depois nós vamos até mostrar, de concreto. E com facilidade de colocação, né? O assentamento é super simples. Você vai ter o concreto na sua casa, você vai ter o modernismo, você vai ter aquele gancho, aquele link das grandes metrópoles. E com a facilidade de limpeza, não precisa fazer nenhum tratamento. E a beleza do concreto, né? Olha, pessoal, como a gente falou ali na mesa, agora nós vamos mostrar essas linhas de concreto da Porto Belo Shopping, que são exclusivas. Hoje, a Porto Belo Shopping tem três linhas principais de concreto. Nós temos a linha Brasília, que remete à cidade de Brasília, às obras do Oscar Niemeyer. E é uma linha bem, que puxa para o cinza, né? É o cinza em suas variações de tons mais escuros ou mais claros. E em vários formatos. Todas essas linhas têm vários formatos. A linha Sampa já vem para as grandes metrópoles. Já tem um link com cores, de acordo com as grandes obras de São Paulo. Por exemplo, o Paquembu, o Masp. Olha que interessante, Álvaro. As linhas já vêm inspiradas no que você estava falando, então, né? É isso aí. Os nomes das linhas, né? E temos também a linha Concretíssima, que daí tem diferentes cores, tonalidades, que já é mais uma pigmentação utilizada. Acho que foi uma grande sacada, porque o concreto, ele de fato, como se falou, ele tem uma variedade de tons. Pela receita que você usa para fazer, pela forma, pela época, pela exposição que ele recebe no tempo. Então, a gente tem a possibilidade de explorar muitas variedades. Esse aqui é um dos meus preferidos. Ele mostra na superfície a textura de uma suposta forma de madeira. Então, tem alguns edifícios em São Paulo, assim, muito clássicos, que têm essa marcação, esse desenho. E eu acho muito bonito. Ele não é cinza, ele é concreto mesmo, né? Você vê a marca da forma. Olha esse aqui, por exemplo. Bonito. Mesma coisa, né? Bonito. Ele tem uma textura muito... E se você... Não é só a cor dele. Se você passa a mão, ele tem uma textura muito legal. Quer dizer, isso colocado na parede, colocado no piso, é perfeitamente um concreto, com todas aquelas vantagens que a gente falou e facilidade de execução. É muito legal. Esse aqui já é uma ideia nova, né? Da Porto Pela, né? Esse aqui, eu costumo dizer que eu acho que isso aqui é um momento em que a Porto Belo foi além. Porque, embora ele tenha uma textura bem marcada de madeira, é um tipo de forma, até essa colocação que está aqui, que não é comum no uso do concreto mesmo. Mas eu acho bem legal. É uma leitura que a Porto Belo, na minha opinião, fez. Ele tem diversas cores. Você pode fazer uma mistura feito bem legal. Ou usar reto também, como no banheiro que a gente está mostrando, né? Sim, sim. Tem ali no banheiro que nós vamos mostrar. E esse aqui, esse piso? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, se você for uma ideia para a gente aqui, né? Isso. Esse aqui, Fernanda, é um piso, é uma outra linha, não tem nada a ver com o concreto, que é uma linha amadeirada da Porto Belo, mas que eu acho que fica muito legal de usar junto com o concreto. A gente tem feito alguns trabalhos assim, então, requadrando o ambiente com a madeira e deixando o concreto no meio. Quer dizer, permite... Várias ideias. Nós estamos falando de concreto, mas como o concreto é uma superfície bastante neutra, você pode misturar com o que você quiser, com cor, com qualquer coisa. Bom, então, vocês conheceram um pouco mais sobre alguns revestimentos da Porto Belo. Muito obrigada, Jefton. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, Álvaro, pela sua participação, pelas suas dicas. E, Jefton, para quem quiser conhecer mais os pisos, entre em contato com você, né? Isso, pode nos procurar aqui na Porto Belo Shopping da Petininga, o endereço deve estar passando aqui por baixo. E também você pode acessar o site casas.portobelo.com.br para ver as ideias de todos esses pisos, que é muito interessante. E temos lançamentos aí, já chegando essa semana aqui na loja da Petininga. Então, vocês acabaram de conferir mais um programa Tá Na Moda, que eu espero que vocês tenham gostado. Continuem nos acompanhando. Olha, nós estamos nas redes sociais também, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nos acompanhem. E semana que vem, eu espero vocês. tenham uma ótima semana. Tchau, tchau. Calma, Rafa. Isso é rápido, já vou terminar e já vai embora. Olá, queridos. Mais um Tá Na Moda está começando. Eu sou Fernanda Vinelli. Não quero falar aqui. Desculpa. Tá Na Moda. Oferecimento Hering Store e Tapetininga.